E se eu te contasse que um julgamento que vai ser realizado em breve vai impactar a vida de centenas de povos indígenas? Quer saber mais? Eu te conto. O Recurso Extraordinário 1.017.365, que tramita no Supremo Tribunal Federal, é um pedido de reintegração de posse, movido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, contra a FUNAI e indígenas do povo Xoclém. A terra em disputa é parte do território Ibirama-Laklanô, que foi reduzido ao longo do século XX. Os indígenas nunca deixaram de reivindicar a área, que foi identificada pelos estudos antropológicos da FUNAI e declarada pelo Ministério da Justiça como parte de sua terra tradicional. Por que esse julgamento é importante? Em decisão publicada no dia 11 de abril, o plenário do STF reconheceu por unanimidade a repercussão geral desse julgamento. Isso significa que a decisão servirá para fixar uma tese, que servirá de referência a todos os casos envolvendo terras indígenas, em todas as instâncias do judiciário. Há muitos casos de demarcação de terras e disputas possessórias sobre terras tradicionais que se encontram atualmente judicializados. Também há muitas medidas legislativas que visam retirar ou relativizar os direitos constitucionais dos povos indígenas. Ao admitir a repercussão geral, a Suprema Corte admite também que há necessidade de uma definição sobre o tema. O que está em jogo? No limite, o que está em jogo é o reconhecimento ou a negação do direito mais fundamental aos povos indígenas, o direito à terra. Há, em síntese, duas teses principais que se encontram atualmente em disputa. A Constituição Federal de 1988, baseada na Tese do Indigenato, que garante aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E, por outro lado, uma interpretação com base na tese do Marco Temporal, que defende que os povos só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, ou que estivessem sob disputa física ou judicial. Que consequências esse julgamento pode ter para os povos indígenas? Caso a decisão do STF seja em favor dos direitos originários dos povos indígenas, centenas de conflitos em todo o país poderão ter o caminho aberto para sua solução, assim como dezenas de processos judiciais seriam imediatamente resolvidos. As 310 terras indígenas que estão estagnadas em alguma etapa do processo de demarcação, assim como outras, 537, que ainda não tiveram nenhuma providência do Estado para proceder com sua identificação, já não teriam, em tese, nenhum impedimento para que seus processos administrativos fossem concluídos. Por outro lado, caso o STF opte pela tese anti-indígena do Marco Temporal, acabará por legalizar o esbulho e as violações ocorridas no passado contra os povos originários. Nesse caso, pode-se prever uma enxurrada de outras decisões anulando demarcações, com o consequente surgimento de conflitos em regiões pacificadas e o acirramento dos conflitos em áreas já deflagradas. Esse será um julgamento histórico no qual o STF terá a oportunidade de reafirmar o seu papel de guardião constitucional e ratificar o caráter pluriétnico e multicultural do Brasil. Caso contrário, assistiremos atônitos à continuidade do extermínio físico e cultural dos povos indígenas. Legenda Adriana Zanotto